Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal, galera! Infelizmente, a atualização do Ethereum Xangai, que estava prevista agora para março, dia 14 e dia 15, foi adiada. É isso que a gente vai entender. Com isso, como vai impactar no mercado cripto, já que muitas pessoas estavam cogitando que, depois dessa atualização, milhares, milhões de Ethereum seriam derramados no mercado. Também vou mostrar para vocês o site onde você pode acompanhar a evolução do stake do Ethereum. Por que é importante? Caso vá ocorrer venda massiva de tokens Ether, você acompanhando por esse site, você vai conseguir verificar a movimentação, se está aumentando, se está diminuindo, como está a saúde do token Ether. É importante você estar acompanhando se você é investidor do mercado de criptomédia e gosta de ter o token Ether. Então, a matéria de Martin Young, há 11 horas atrás, desenvolvedores da Ethereum adiam a atualização do Xangai para início de abril. Mas calma, não está virando uma hada cardano, não, por atrasar suas atualizações e demorar para entregar. Tem um bom motivo e é isso que eu quero mostrar para vocês, para trazer mais segurança e mais alguns detalhes importantes. O que aconteceu? A atualização do Xangai estava programada para o dia 14 de março, enquanto a real aconteceria algumas semanas depois. Então, o que acontece? Precisamos de uma rede de teste para iniciar os testes de Unstake e depois na rede principal. Lembrem que as atualizações do Ethereum sempre são realizadas na GOREL e outras blockchain side de teste e depois na rede principal para trazer aquela segurança, tendo em vista que a rede Ethereum é a segunda maior blockchain do mundo de criptomoedas e com a que tem o maior TVL de grana travado. Isso é importante saber porque lá concentra os contratos de FIIs. Então, o adiamento do tão esperado hard fork Xangai em aproximadamente duas semanas trouxe um pouco de frustração para os membros da comunidade, mas não desanimou os investidores porque o stake do Ethereum segue aumentando dia a dia. São mais de 17 milhões de tokens travados, 28 bilhões de dólares travados. Estimado para o fim de março, que é a data original da atualização do Ethereum, a Xangai provavelmente será implementada somente no início do abril e na rede principal e no meio do mês de março nas redes de teste. A mudança da data de implementação foi anunciada durante uma reunião de desenvolvedores da Ethereum em 2 de março. Durante a reunião, os principais desenvolvedores da rede líder de contratos inteligentes, como eu disse a vocês, chegaram a um consenso que o hard fork ocorreria cerca de 15 dias. Presta atenção nessa informação, por isso que eu deixei em vermelho. Cerca de 15 dias após o lançamento da rede de teste Goerle, que foi programada para 14 de março. A rede de teste Goerle servirá como base para o ensaio geral final para o hard fork Xangai antes do seu lançamento na rede principal da Ethereum. Então, buscando trazer mais segurança e assertividade nas movimentações de atualizações da rede Ethereum, os desenvolvedores vão esperar a Goerle lançar as atualizações que ela precisa, a Chapela e todas as outras demais. Vão testar nela e logo em seguida na rede principal. Eu acho interessante essa movimentação, porque com isso traz mais confiança para nós que somos investidores. Ou seja, uma atualização mais assertiva sobre os rumos que a Ethereum vem tomando, depois que ela mudou drasticamente para a forma de stake. Para a rede principal, geralmente queremos dar às pessoas um prazo de pelo menos duas semanas após o anúncio, antes de acrescentar qualquer coisa. Imagine que o teste na Goerle aconteça no dia 14. Tudo corra bem e no dia 16 nós decidimos avançar com a atualização na rede principal. Acho que o mais cedo, neste caso, seria a primeira semana de abril. Ou seja, vamos fazer com calma, com segurança, para trazer para os investidores aquela confiabilidade. Porque, pessoal, olha esse modelo de stake aqui do Ethereum. Esse site aqui mostra as épocas, lotes, o preço do Ethereum e a evolução do stake. Atualmente temos 17.179.107 Ethers travados. A curva de crescimento azul é de stake e a verde é de validadores. Olha como sobe. Ela vem de fevereiro aí, está filtrado como fevereiro, para não ficar muita época. Depois, se vocês quiserem, vocês podem acessar e mexer como vocês quiserem. O link vai estar na descrição. Não para de subir o número de tokens. 17.168.000 aqui e 17.178.000. Pensem comigo. Uma pessoa que está desanimada com a rede de Ethereum, por causa de uma atualização que eles vão demorar, vai colocar mais stake ou vai tirar do stake? Ou nem vai sequer colocar? É claro, se você tem medo, nem sequer você vai conseguir colocar mais critérios. E aqui tem tudo aqui, as épocas mais recentes, os blocos mais recentes. Confere aqui que para um pouquinho, dá uma estudada. Afinal de contas, investir em criptomoeda é acreditar na tecnologia, não somente comprar um token. Então aqui, não chegaram explicitamente a uma data definitiva. Ou seja, vamos aguardar como a atualização da Goerle vai ser. Para isso, se inscreva no canal que eu vou trazer informações para vocês, caso dê certo, dê errado. Tudo o que acontecer, vocês vão estar sabendo antes de todo mundo, com mais detalhes aprofundados, claro. Para você tomar a sua decisão. Aqui nós só damos a guia para você. Então, mais provavelmente, definirão uma data durante a próxima reunião de desenvolvedores, então 16 de março. Então, 16 de março, época onde já vai ter passado dois dias da atualização da Goerle. Eles vão trazer a data definitiva, que deve ser para o dia primeiro ou até um pouquinho antes. Desde que as coisas corram bem na rede de teste Goerle. É claro, se tiver algum problema, eles vão ter que fazer correções de bugs para garantir uma segurança ao fazer um on-stage. A implementação dessa atualização Xangai, capela, também apelidada de chapela, na Goerle, será a última chance de garantir aos clientes da Ethereum e para os estelhos de ETH que o hard fork Xangai possa ocorrer sem problemas quando for implementado na rede principal. Fala para mim, você tem Ethereum travados dentro dos contratos? Você vai vender assim que desbloquear ou você vai manter? Lembrando que mesmo que faz tempo que esses stakes estão travados, com essa queda do mercado, muitos estão em prejuízo. Então, não tem lógica eles tirarem de um stake e venderem. Se tivéssemos numa boom do mercado de alta e esses tokens fossem liberados com o Ethereum a 4 mil, 5 mil, aí eu diria que ia ter uma força vendedora. Com certeza teria, mas por segurança nesse boom market que a gente está, não está tendo risco. Para manter essa estabilidade e segurança da rede, os stakes de ETH serão dinâmicos, não é chegar e tirar tudo de uma vez. E depende de quantos validadores optarem por retirar suas participações após a atualização. Os validadores devem passar por um processo de duas etapas envolvendo uma fila de saída e um período para retirada. Então, os stakes acontecerão gradualmente ao longo do tempo. A quantidade de ETH travado. Como eu disse a você, a gente já viu lá nos contrastes, por isso que é bom você aprender a pegar esses atalhos, pessoal, porque você já vê direto na fonte a quantidade exata. Você não depende da notícia para te guiar. São 17,1 milhões, 28 bilhões de dólares travado. E a atualização Xangai também é considerada um evento otimista, porque vai dar mais liberdade para os stakers. A movimentação é que atinja 20 milhões de stakes de ETH após a liberação. Para provedores de stakes livre, atualmente o ETH em stakes está bloqueado na Bitcoin Chain desde dezembro de 2020, quando a nova camada de consenso da Ethereum foi lançada. E nesse contexto, com essa movimentação aqui, o Ethereum, assim como o Bitcoin, começa a dar uma respiradinha aqui nas linhas que nós passamos. A mesma coisa para o Bitcoin que a gente fez no vídeo mais cedo, vai estar no final lá. Eu peço que você veja. Vamos pôr uma linha preta aqui para facilitar a nossa visualização. Vamos trazer para o diário, claro. Tempo mais longo para a gente ver a tendência do mercado. O que nós temos aqui? Isso aqui é uma linha de tendência de alta, assim como está acontecendo com o BTC. Olha que coincidência ele está sendo suportado pela média de 200 em vermelho, tá? A média de 8, essa linha clarinha, está dando para vocês verem. O que está acontecendo aqui? O Ethereum, assim como o Bitcoin, está tentando fazer um canalzinho de alta aqui, ó. Então, qualquer preço que você comprar dentro desse canal está interessante. Quanto mais próximo da linha inferior, a linha de baixo, essa LTP aqui, está criando aqui, essa LTA, na verdade, bem fraquinho está criando aqui, é interessante, acreditando que o preço pode cair mais. Pontos de saída do Ethereum seria embaixo desse pivôzinho aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para vocês. Se você gostar de corpo da vela, é aqui. Eu gosto de colocar um pouquinho abaixo da sombra da vela. Você fica mais seguro. Para quem for mais seguro ainda, 1.459, 1.458 se torna um ponto interessante onde você vai garantir que não seja violinado. Pessoal, vamos ter calma porque o token Ethereum, a rede de Ethereum, segue queimando bastante, token, ele já está com 43.539. E nessas movimentações faz ele se tornar deflacionário cada vez mais. Imagine se aqui, número 1, várias taxas, taxas altas, a rede de árbitro também utilizando. Então, vejo sim muito potencial na rede do Ethereum. Vou deixar esse link para vocês na descrição. É importante se você for um investidor de Ethereum, salva esse link na tua aba de favoritos e vai acompanhando se, quando estiver ali para o dia 16 de março, que liberar se teremos uma queda gradual ou um aumento mais forte aí de Ethereum sendo travados. Beleza, galera? Galera, todos os dias eu trago informações para você e seu mundo de criptomoedas e games NFT. Então, se você quer se manter informado e saber realmente o que está acontecendo para tomar suas decisões, não bastando estar olhando o gráfico, o nosso canal é a melhor ferramenta para você, porque aqui eu trago dados do Cointelegrafo, dados on-chain, tudo aquilo que você precisa juntar, montar a sua mala de ferramentas e sair lá e investir. Beleza, galera? Passe no canal às 20 horas que sempre tem vídeo para você. Não vemos mais tarde com um vídeo no canal. Não vemos mais tarde com um vídeo.